Pessoal tudo bem? Seja bem vindo a mais um passo a passo. Vamos tentar fazer uma Vestruz ou uma Ema. Não sei o que é que vai sair, mas vai ter que sair alguma coisa pra vocês, certo? E desde já agradeço aí os quatro mil inscritos no canal. Beijo gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês grandemente, certo? Espero que vocês gostem do canal e curta cada passo a passo que for mostrado aqui, que é feito tudo com amor e muito carinho pra vocês todos. Aproveitando também, vocês que estão chegando agora, aproveita e se inscreve, compartilha o vídeo, viu? É muito importante. Enfim, vamos fazer a Vestruz. Vamos começar pelas pedras. Aí eu tenho aqui, ó, esses pedaços agrílicanos. Aí eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho que eu quero e vou... é no olho mesmo. Vou medir aqui na... nessa... esse aqui da mesa, ó. Na frente da mesa, fica mais fácil pra vocês. Vou deixar passando quatro vezes. Não sei quanto é que dá, certo? Então já temos aqui dois pedaços de picanos cortados pra fazer as pernas. Aí eu peguei, ó, aquelas grelhas de geladeira, aqui que grelha de geladeira. Cortei todos os arames dele. Aí eu vou colocar aqui, ó. É só pra ter uma segurança melhor, ó, aqui. Aí eu vou fazer nisso, ó, emendando aqui, ó, nele todo, certo? Ó, pessoal, uma vez já colocado o arame grosso, ó, pra sustentar mais as pernas, vamos envolver agora com o mais fino, ó. Enrolando todo o cano. Ó, começamos aqui. Eu vou só enrolando. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a base. Aqui eu tô usando duas dessas daqui de areia peneirada, cimento peneirada e gesso, ok? Duas. Duas. E agora, vou preparar a massa. Certo? Então já tenho aqui a vasilha. Vou colocar toda a massa aqui dentro. Já coloquei aqui dentro, ó. Aí aqui na ponta eu coloquei arame, ó. Enrolei e deixei os arames soltos. Aí ficaram aqui. Aqui também tem arame, ó. E aqui a gente vai aleitando. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu vou usar isso aqui que é de amaciante ou detergente, né? E é bom pra gente reciclar também. Pra fazer o corpo do avestruz, né? Aí vamos enrolar. Eu vou enrolar ele com isso aqui, ó. Com papelão. Eu vou deixar ele... Eu vou deixar ele bem grosso assim, ó. Entendeu? Isso aqui tudinho. Aí volto pra mostrar pra vocês como ficou. Isopor. Eu coloquei esse isopor aqui, ó. Pra... Engordar aqui do lado. Então, pessoal. Já envolvei tudo. Coloquei papel. Agora vamos aqui pra frente, ó. Agora vamos aqui pra frente, ó. Onde vai estar aí o pescoço dele, né? Vou levar de tudo. Envolvei bastante aqui, ó. Aqui. Aqui. Vamos colocar... Papel. Mato e papel. Eu vou envolver ele aqui dentro do papel agora. Tá certo? Agora vou me dar aqui a parte do pescoço. Também. Vamos lá. Então, pessoal. Olha só. Eu coloquei papel aqui, ó. Pra prender mais. Comecei aqui a fazer a cabeça. Certo? O pescoço foi o mesmo processo, né? Botei o cano. E o arame. A mesma coisa das pernas. E agora eu vou só terminar a cabeça com vocês aqui, ó. Só com papel. Aí eu vou enrolar com fita. E colocar um biquinho assim de arame, ó. Que fica assim. Certo? Ó, pessoal. Coloquei um pedaço de arame aqui. E o outro eu vou colocar aqui. Vou pegar um nó. Vou prender aqui, ó. Esse corpício vai ficar prendido. Mas vou prender aqui, ó. Certo? 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 Com o arame. Ó, pessoal. Prenderá tudo no arame. Tá aqui, ó. Agora eu vou com a fita. Certo? 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 Vou botar aqui, ó. Coloca papel e vai envolvendo aqui Ó pessoal, peguei um papelão e envolei com papel Efeito e vou fazer aqui com compostão Tem que ter um rabinho aqui E vou prender ele também com fita Certo? Quando estiver tudo pronto eu mostro para vocês Pessoal, vou colocar mais aqui um pouquinho de papel, certo? Já preso com o rabinho Aí eu vou prender agora mais papel Aqui, porque o intuito é que ele fique bem gordinho O abestrume dele é meio gordo Gordão, tem muitas penas, né? Mais ou menos isso aqui Olha pessoal, ele está todo já montado Rapidinho, cabeça toda montada Aí vamos fazer agora de partada Assim, ó Vou cortei no papelão E agora eu vou cortar o outro aqui Com vocês Vão poder colocar aqui, certo? Vai ficar aqui, ó Vou pegar a fita E vai ficar aqui Aí eu consegui prender aqui Aí vai só Ajeitando mais um pouquinho Não tenha dó de fita não Tem que prender bem preso Então pessoal, agora eu vou só envolver ele com a nada de cimento Certo? Aí eu só volto com vocês Pra mostrar como foi que ele ficou depois de seco Pra começar a trabalhar ele com massa E assentar os detalhes, certo? Ó pessoal Como é que ficou A nossa peça Depois de seca Com a parte que eu tava aqui já borrispando Já pronto que eu vou começar com vocês Vou começar pelas pernas Certo? Ó pessoal, também é essa parte aqui que eu não mostrei a vocês A parte de trás Depois vamos dar uma reforçada com massa Certo? Vamos prender bem ela Ó pessoal Eu comecei aqui nas coxas E fiz essa perna todinha aqui Certo? Aí Essa aqui Eu vou fazer depois Mas É só encher Termina de encher aqui a coxa E vai descendo pra perna Certo? Aí eu vou dar uma viradinha aqui Pra gente fazer como fosse uma espécie de joelho aqui Moja Olha aí. Depois a gente, quando tiver mais seco, mas é mais ou menos isso aqui, certo? Então, já fica essa parte aqui, ó, eu digo que é o joelho, mas não sei qual o nome mesmo correto, mas eu digo que é o joelho, aqui agora eu vou colocar o pé, se eu não me engano, é só dois dedinhos que eles têm. Mais ou menos assim, e outro menorzinho saindo aquele lado. Ó pessoal, eu fiz aqui esses pés, gente que pé feio! Eu acho que é assim, mas enfim, ainda tá feio. Tá aqui, ó, ele tá todo revestido aqui, aí eu fiz essas cavinhas aqui como se fosse o osso, né? E agora eu vou fazer o reboco aqui por baixo pra reforçar a nossa peça. Segura aqui, ó, que vem só assim. Passa no ação. Então, essa é a parte... das pernas das pernas. Agora vamos fazer só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui pra começar o pescoço e a cabeça. Porque vamos ter que esperar secar por 24 horas as pernas, pra a gente poder começar a encher ele. Mas vamos logo chumbar isso daqui, certo? Só é mesmo molhar. Então, pessoal, já feita a parte do pescoço, né? E pernas também, como vocês viram. Agora vamos esperar ele secar, essa parte que a gente fez por 24 horas. pra gente começar a parte do corpo, pescoço e cabeça, certo? Ó, pessoal, vamos fazer aqui a parte que vai ficar o rabo, certo? Fiz aqui uma bola, ó. Só de saco. E vou prender aqui, ó. E agora vamos preparar os tecidos, né? A gente tem um velho... E os tecidos já envolvidos. Vamos fazer isso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, a gente espera secar, movendo quatro horas para a gente trabalhar com a massa. Pessoal, já estamos no terceiro dia, certo? Mas vamos começar aqui pela cabeça dele. Pela cabeça do avés dos dois. Né? Vamos aqui começar a colocar a massa. A gente coloca a massa e depois modela. A gente coloca a massa e depois modela. Festa é a massa. A gente coloca a massa e depois modela. Olha pessoal, está mais ou menos modelado aqui, é assim, vou arrancar essa parte aqui do olho, essa pálpebra, é mais ou menos assim, vocês moldem da forma melhor para vocês encontrarem. Então pessoal, modelem da melhor forma possível, certo? Aí quando for secando aqui eu vou ajeitando, aí eu vou encher o pescoço dele todinho e volto a mostrar a vocês, ó pessoal, peguei uma pedra dessa aqui azul, eu acho que minha avestruz é a única avestruz que vai ter um molho azul, eu vou fazer essa parte aqui de baixo igual esse outro aqui ó, só ele me colocando aqui com cuidado e paciência como eu digo sempre, certo? E modelando, modelando até chegar de uma forma que fique pelo menos igualzinho. Ó pessoal, eu terminei ele todo, modelei aqui o rosto, né? O bico, o pescoço e vou revestir ele todinho com a massa, o corpo. Quando eu terminar de revestir, aí eu volto com vocês pra terminar só os detalhes, certo? Vou esperar agora só secar um pouquinho. Pessoal, a parte do corpo eu já passei massa e agora vamos começar a fazer os detalhes, que é isso aqui ó. Vou pegar a sua massa, aí vamos colocando aqui e fazendo assim ó, dando só uns beliscãozinhos da massa. Vamos colocar aqui ó, sem segredos nenhum, só isso aqui. E isso a gente faz nele todo, aí depois vem outra camada, só isso aqui. E aí E aí E aí Isso eu vou fazendo ele todo, certo? E no rabo atrás também. Ó pessoal, fica tudo assim. Mas como eu fiz esse processo, eu peguei... Aí é uma que empurrava aqui ó, bacana. Foi só colocando ó, e apertando. E aí E aí E aí Então esse processo eu vou paguei nele tudo aqui. Isso aqui, nessa cauda aqui, certo? Aí quando terminar de montar eu mostro a vocês. Então pessoal, olha só. Veja aqui, já achei. Olha aqui o corpo. Aquele que a câmera vinha por aqui. Só vou mostrar aqui como ficou aqui o rabo. Aí agora, vamos esperar as 24 horas, né? Vai ver como vai ficar a secagem dele. E pintado e pronto para vocês. Que maravilhosa que ficou nossa Vestruz, certo? Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que ficou até agora assistindo nosso passo a passo. Perdi um trabalho desse, pessoal. Nós não fazemos sozinhos. Então eu tive a colaboração de Guilherme Atla, que filma meus vídeos. E Flávio Gomes, que edita ele. Então eu agradeço muito essas pessoas. E a vocês também por estarem comigo, compartilhando o vídeo. Se inscrevendo no canal, comentando também e deixando aquele joinha. Que é muito importante para nós, certo? E aqui fica o nosso trabalho com ótimo resultado. Eu gostei muito. E espero que vocês também tenham gostado. E fica aqui, né? Finalizado. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, certo? Que Deus abençoe vocês grandemente. Beijo.